No tag de volta, gurizada, vamos então para o... Nossa senhora, que... Que isso, é o react, gurizada, já estamos nos 7 minutos de jogo, como vocês estão vendo aí. Quase, quase gol do Cruzeiro agora, já tivemos quase um gol do Grêmio, e agora foi quase um gol do Cruzeiro, que isso, mano? Que loucura! Vamos lá, que o Grêmio precisa da vitória. E ir para os pênaltis não é uma opção, hein? Caraca, que defesaça! Kahneman sempre, sempre, sempre fazendo... Começando com o amarelo. Daí chega na final da partida, toma vermelho. É complicado. Salve, salve, Eric! Tamo junto, irmão! Eu tinha uma... Igual lá no Papo Copeiro, eu fazia lá... Ai, 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 ai! Olha lá! Olha lá! Vamos! Olha lá! Pega! Vem de assente! Para abrir o placar! Que rateada da zaga do Cruzeiro, mas aí, aí o Grêmio não tem nada a ver com isso, né? Aí o Grêmio não tem nada a ver com isso, é gol do Grêmio! Lucas, passe errado! Que... Nossa, que lambança que fez a zaga do Cruzeiro numa Copa do Brasil, tendo o Soares ali na frente! Aí estão de sacanagem! Aí estão de sacanagem, né? Pelo amor de Deus! O Grêmio não tem nada a ver com isso, é gol do Grêmio! Ah, não, não, não! O Grêmio não tem nada a ver com isso, é gol do Grêmio! Injacente! Que bucha! Esse Paraguai aí foi um achado, né? Esse aí foi um achado! Que golaço, mano! Estou olhando no replay aqui! Nossa! Olha lá o replay! Olha lá, vai! Aqui o replay, olha! No cantinho! Foi ali, ali, olha! Foi no cantinho, por um pouco o goleiro pega! Ali! Olha lá! Olha lá! Tá louco! Nossa! Nossa, que golaço! Não, o melhor! O melhor é o Grêmio se classificando E depois a gente curtiu o jogo lá do... O joguinho deles ali! E vai estar... Vão estar numa pressão, num nervosismo! E aí eles caem! Aí sim! Aí tá feita a noite! Vamos! Vamos, Tricolor! Com a pontinha! Com a pontinha da chuteira! O que que eles estão reclamando ali? Que eu tô meio... Os caras tão reclamando aí! Tão reclamando o quê? Falta! Ah! Para! 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 Não vem com essa não! Foi gol! Foi gol! O azar! Ah! Bateu na massa! Não aguentou! Já era! Ah! Vamos dar! Só que falta da falta! Ele mal encostou no cara! Mal encostou no cara! Para! Ah não! 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 Primeiro o cara deu quase uma cabeçada nele ali! Tava disputando bola! A diferença é que ele se atirou e o Cuiabá não se atirou antes! Ah! Não! 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 Vem com essa! Não vem com essa! O gol foi do Detelo! Aí! Ah! Para! 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 Não foi para a falta aí não! E o árbitro de vídeo vai falar! Ah! Mas eles vão dar! Quer ver? Vão dar! Vão dar falta! Vão dar falta! Ah! No lar! Mas é sacanagem! O cara mal encostou no maluco! Pelo amor de Deus! Eu acho que foi falta ali pai! Eu acho que foi falta! Bahia passou! Bah! Adeus para o Santos! Vai lá! Que golou! Vamos! Agora vai! Bah! Que bolão! Bah! Ah! O quê? Impedido? Falta! Ué? Bah! Que milagre! Bah! Estrela do Grando hoje! Nossa! Bah! Essa aí do Grando! Meu Deus! Kahneman! A estrela do Grando hoje! Olha isso! Nossa! Que que foi isso? Olha lá! Que... Nossa! Mas também o Kahneman! Ali! Foi o Kahneman também, né? Se não tinha o Kahneman ali, já era! Foi os dois! Nossa! Eu falei 1x0 não é jogo ganho! 1x0 não é jogo ganho! O... O Júnior Marcelo foi... é... A... É... 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 Procurador...